Olá pessoal, meu nome é Samela, sou aluna do curso Canto na Prática 2.0 VIP e quero compartilhar a minha experiência com vocês. Bem, além da experiência musical, de todo o conteúdo que o Mauro passa no curso, eu quero falar pra vocês que eu tive uma experiência médica recente com o curso Canto na Prática. Eu tive que fazer uma cirurgia pra retirar as amígdalas no mês passado e o médico me deu uma previsão de mais ou menos 30 dias pra eu poder voltar a falar e a comer normalmente. E nem me deu uma previsão de quando eu poderia voltar a cantar. Bem, por conta dos exercícios do curso Canto na Prática, os exercícios que o Mauro ensina, minha musculatura se recuperou 3 vezes mais rápido. Então o que demoraria 30 dias pra eu voltar a fazer, eu voltei a fazer em apenas 10. E eu quero dizer pra você, que se interessa por canto, que se interessa por música, faça o curso Canto na Prática. Porque ele me ajudou não apenas musicalmente, mas me ajudou na parte médica. E eu quero dizer pra vocês que o suporte é excelente e o curso inteiro é muito rico. Então você que se interessa, corra atrás, vá, faça o curso porque vale muito a pena. Ainda não voltei à minha rotina normal como cantora. Mas creio que em breve, por conta do curso, por conta dos exercícios e com o tratamento fonoaudiológico, em breve estarei de volta à minha rotina normal de canto. Bem, é essa a minha experiência que eu queria compartilhar com vocês. Fiquem com Deus. E muito obrigada pessoal da Divulguem-me, Mauro Henrique, pela oportunidade de poder fazer esse curso com vocês. Um abraço!